Boa tarde, seguidores. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma importante planta de nossa flora, a Arruda. Ela é medicinal, sim. Ela possui propriedades analgésicas, calmantes, cicatrizantes, anti-inflamatória, antirreumática e vermífuga. Podendo ser utilizada como forma de complementar o tratamento de diversas doenças e situações, ela pode combater varizes, dores reumáticas, dor de cabeça, úlceras, cistos, cólicas menstruais, excesso de gases, alterações no ciclo menstrual, como a menor réia ou menor ragia, dor de estômago também. Ela combate também piolhos, pulgas, sarnas, vermes, porque ela é forte. Ela tem propriedade vermífuga, além de também facilitar a absorção de vitamina C, ajudando a melhorar a imunidade. Confira mais detalhes na descrição dessa planta.